Pipinha T? Já empinaram? Já viram na quebrada, filho? Esse aqui é mil grau, dá uma olhada na rabiola do bagulho. Isso aí é louco, florescente, meus parceiros, as coisas da minha palavra de baguidá, rapaziada. Vai aí, meus parceiros. Será que vai dar pra subir esse, Preta? Claro, show, né? Sabe o que eu tô pensando? Mano, essa rabiolinha verde, nesse céu azul, mano, o bagulho vai ficar chave, vai se destacar. Rapaziada, tá se iniciando mais um vídeo aqui no canal, certo? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Tava em casa e eu falei, mano, eu acho que eu vou subir um pipa T, que eu quero ver qual é o efeito que ele vai dar nesse céu, mano. Foi aqui que rasgou e aqui, né? Foi eu que rasguei embaixo, acredito? Aqui e aqui, né? Foi eu que rasguei. Pets falou, mano, tô encostando aí na sua casa. Ele vai pra escola. Ele falou, tô encostando. Eu falei, encosta, que o bagulho vai comer. Vídeo passado, nós subimos esse pipa aqui, certo? Mas olha o que aconteceu, rapaziada. Eu fui dar um puxão com ele, ó. Ele abriu aqui e tava abrindo aqui. E abrindo aqui também. Mas o bagulho tava chave no alto. Então, rapaziada, eu falei, mano, já que esse azul zoou, vamos botar o T, que eu quero ver o efeito que ele vai dar nesse céu. Então, a gente vai colocar esse pipa T, certo? Com a rabiolinha. Ah, não, mas dá nada embaixo. Acho que não vai rasgar, não. Certo? Acho que esse pipa T, mano, vai ficar a chave quase que a rabiola dele é verde, então vai dar uma destacada no céu, tá ligado? O que você acha, preto? Dá um toque. Então, é esse, então. Certo? Espero que vocês gostem, certo, rapaziada, do vídeo de hoje. Se você que é novo aqui, mano, já chega deixando aquele likezinho pra fortalecer, firmeza? Vai lá, clica no gostei. Porque sempre que você clica no gostei, rapaziada, o YouTube entende que você gosta de assistir meus vídeos. E sempre que eu soltar vídeo, ele vai falar, mano, eu tenho que mandar pra esse moleque que clicou no gostei, mano. Então, ele vai lá e vai te mandar, certo? Você vai ser um dos primeiros a ver o vídeo. E além de deixar um likezinho, tem que se inscrever, certo, família? Senão o YouTube não vai saber que você gosta dos vídeos, porque você só curtiu e não se inscreveu. Então, ele vai falar, opa, ele só curtiu, ele deve ter gostado. Então, eu vou só mostrar pra ele lá no YouTube dele, mas não vou enviar. Agora, se você se inscreve e curte, aí o YouTube fala, opa, rapaz, o moleque curtiu e se inscreveu, então ele gostou muito. Então, eu vou mandar pra ele os vídeos, certo? Então, se inscreve, deixa o like, estamos rumo a 800 mil inscritos, tá ligado? Tô muito feliz com o meu canal, eu tenho só dois anos de canal, tá ligado, rapaziada? Então, dois anos, 800 mil, mano? Você é louco, tem muito o que falar. Então, só agradecer, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos subir esse T mil grau aqui, certo? Que isso aqui vai dar uma diferenciada, fio. No alto? Vai não? Vai ficar chave, meus parceiros. Certo? Hoje, igual eu falei no vídeo passado, minha vida tá meio corrida, tenho bastante coisa pra fazer. Hoje, já fiz bastante coisa. O Pets também, o Pets já já vai pra escola. Então, o bagulho tá louco. O Pets tá sem celular esses dias, o celular dele vai chegar hoje, certo, rapaziada? Então, ele já deve estar agoniado, tava agoniado sem celular. Ele já deve estar agoniado até agora, fio. Tá doido, né? Você levava pra escola, não levava? Uhum. Nossa, ele tá, mano, acho que ele tá mais de três semanas sem celular já. Certo? Eu tô com o celular, é triste. Tem bastante coisa pra fazer, certo, rapaziada? E tem bastante coisa pra me fazer pra vocês também, tô com bastante ideia, mil grau. Então, logo mais, vocês vão saber todas as ideias que eu tenho, que eu vou soltar aí pra vocês. Vou soltar os projetos pra vocês também. Que toda semana, rapaziada, dos meses das férias, eu quero fortalecer um de vocês, tá ligado? Toda semana eu vou fortalecer uma pessoa com um kit de pipa, beleza? Então, segue lá meu Instagram, meninarananderline, que vocês não podem perder nenhum dos bagulhos que eu fizer pra vocês, rapaziada. A maioria vai ser de graça, tá ligado? Então, eu vou mandar um kit pra vocês, pra vocês vão participar, vai ganhar. Já vou pegar, vou mandar outro kit pra outra pessoa. Por quê, família? Tem muita gente que não tem dinheiro pra comprar pipa, mano. Porque o pipa tá muito caro, tá ligado? Então, eu vou tentar fortalecer vocês. Então, vocês não podem perder, segue lá no meu Instagram, meninarananderline, certo? Já fica na guarda que eu vou soltar os bagulhos mil graus pra vocês. Beleza? Mas quem é que isso aqui é um balão solar, já? Coloca as coisas assim, ó. Os balão solar é assim mesmo, pode falar. Cadê? Vamos subir essa laveira aqui. Mas eu acho que vai rasgar, não vai não? Acho que não. Então vamos. Não falou não, irmão. Segura aí, segura a ponta aí, Pris. Aí, posta aqui. Oi? Acho que os dois devem ter quase menos... O outro, o azul, deve ter mais que esse, já. É. Eita. Vai. Acho que o azul tem mais, ou não? O azul tem outro mais. Esse tem mais? O azul tem mais, né? É que esse pipa aqui é menor. Ó. Da hora, né? Ó, rapaziada. Chave, né? Quero ver no alto como vai ficar, mano. Vou fazer de nylon ou de... De nylon, o que que eu faço? Tacanava, velho. Fazer. Rapaziada. Vou fazer o estirante dele que vem de nylon, mano. É triste ver o pipa assim, mas não é triste. Azul esse, mano. Depois é só nós dar uma inundada, aquela cirurgia. É. E se não dá certo, João, você corta um pedaço de folha azul, pega uma cola, João, e mete a... Um negócio. Em cima, né? Uhum. Já era. Aí no alto, fio, os caras nem apareceram que é badola. Ó, pipa da hora. No alto é mó chave, embaixo é badola. É. Tá com rabialão, hein? Tá. O barotezinho também tá com chave. Quem assistiu o vídeo desse azulzão, rapaziada? Já comenta aí embaixo. Ou vocês não assistiram. Quem não assistiu, vai lá. Vê que você vai ver com a pera. Aqui tá mais comendo, ó. As coisas é bem mais pra lá. Bem mais pra lá. Ai. Eu ainda deixei o estirante no meio ainda. Nossa, tá combinando, hein? Porque é verde, verde, verde. Tudo verde. Uhum. Só que só foi da branca e arrastou, mas não dá nada. Tudo ali é verde. Será que vai descolar aqui nem outro? Ah, mente não, né? É. Isso aqui descolou tudo. O estirante você faz no meio ou direitão? Não sei se o que você achar melhor você faz. Eu vou fazer aqui embaixo. Ou não? É, faz aí embaixo. Melhor. Eita, pô. Abriu já uma roupa. Baseada, agora abriu mais do outro lado. Abriu no outro lado? Nossa. Espera, vai dar ruim. Agora nós estamos precisando de um kit de fita. Quem quiser mandar... Rapaziada, eu comprei uma fita esses dias, mano. Sei lá, eu acho que pegaram a fita, mano. A gente deixou no chão e os caras levou. Na quebrada de vocês tem uns ladrãozinhos de fita. Ladrãozinho de fita é foda. O cara sequestrou minha fita, troca. Ela deve estar lá agora, pagando pena. Deve estar lá no meio do lixão agora. Já era. O estirante faz aonde? Aqui? Simão, não. É, coloca uns três. Aqui? Aham. Pronto a nave. Só eu bater o olho que eu já sendo, acho que... Quer subir o foguete? Eu quero. Aí já era, velho. Ficou muito brigadão. Fete que vai subir, certo, meus parceiros? Vamos ver se ele vai aprovar essa nave. Será que vai dar uma rodadinha embaixo? Será que roda, velho? Acho que roda, hein? Porque tá rasgado embaixo. Putz, é verdade, tem isso. Tanta vez que fica rasgado embaixo, fica... Eu vou subir até esse mesmo, mano. Não, leva, leva. Deixa eu segurar. Então leva, aí que o bambu já tá... Olha o azul querendo ir embora. Vamos ver se esse T vai ficar bom, rapaziada. Nossa, mano, olha aí o bagulho. Mano, o outro tá indo embora. Olha, mano. Ah, ficou chave também. Ficou chave ou ficou zoado? Olha, rapaz. Tá louco, olha o efeito do bagulho, rapaziada. É a raviola verde, nem dá, filho. Destaca no alto, rapaziada. Acho que a raviolinha verde faz ele se destacar mais, tá ligado? Olha aí, mano. Olha aí a raviola, falou isso, hein, tia, rapaziada. Você é louco? Olha com a família, eu falo pra vocês, cara, hein. Eu falo com o bagulho não, hein. Você quer rodar, hein? Você acha que ia rodar? Sabe o que eu acho que ajuda ele não rodar? É essa raviola, mano. Ela é tipo leve, mas ela é pesada também. Aí fica da hora. Rapaziada, comenta aí o nome dessa raviola, que eu não manjo. Tá com plástico. Mas sabe aquele, ah... Não tem aquela... Não tem aquela raviola normal, né? Não tem aquela raviola normal? É tipo essa, mas é só que essa, mas aqui que ela ficou um no tempão assim. É. Ficou, tipo, você quebra, já não sabe o que tem plástico. Vou te mostrar. Vou arrancar um taco de raviola normal e eu... Ficaram com a gente no carro, aqui na autódromo. A gente não tá aí na autódromo, rapaziada. Ficar fazendo assim com o carro? Eu, hein. Família, comenta aí o que você acha desse pipa-tê. Se eu tô indo buscar o azulão aqui, ó. Mano, olha o azulão onde tá ali, ó. Voando. Ele tá achando que ele tá no alto pra ficar voando. Olha ele aí, ó. Tá achando que ele tá no alto pra ficar voando. E é isso, rapaziada. Você tá achando o que aconteceu que você tá querendo, não? Olha o bagulho, mano. Você é louco, rapaziada. Olha o bagulho, mano. Você é louco, rapaziada. Que é a chave. Rapaziada, o bagulho ficou com as coisas bem mais pra lá. Daí, deixa eu dar o desbique. Deixa eu dar o desbique. Rapaziada. O meu desbique é daquele jeito. Puxa, nem rodou, cara. Tá da hora. Pensei que ia rodar, sabia? Mas o que que não faz o mesmo rabiola dele? Tá bom, rapaziada. Uhum. Aí, rapaziada. Tá bom, rapidão, bagulho. Tô até pensando em tirar um tec, mas nem vou tirar mais. Tá bom, né? Dá pra trazer a sessenta fácil. Ah, meu Deus. Olha ele voltando, ó. Ó. Nossa senhora. Ficou pancada. Ah, não, mano. Não acredito que vai ralgar de mim. Ah, meu Deus. Rapaziada, os dois que faltam aí primeiro, eu rasei, mano. Ah, caramba. Nossa, rapaziada. O cão é braço. Rapaziada, os dois que faltam aí primeiro, eu rasei. Acredito. Rapaziada, olha isso, mano. Mano, como é que? Caralho, meu Deus. Os dois que eu empinei, olha isso, ó. Mas esse aqui descolou, só. É, descolou. Não acredito, não. Mano, eu empinei dois pipas, rapaziada. Os dois abriu. Olha a cara do menino. Aí, meu Deus. O que tá acontecendo? Esse pipa aqui não tá bem colado, não. Tá pra você. Oxi. Eu tenho uma cola ali especial, viu? É cola de escola, viu? Mano, não acredito, não, rapaziada. Tem aquela cola especial? Cola de escola, dá pra colar. Cola de escola, cola puro, é melhor. É. Rapaziada, tem alguma explicação isso, mano? Tem que nem dois. O azul e esse. Os dois rasgaram, mano. Tá triste, viu? Isso não dá, não. Esses pipas não tá dando pra puxar, não. É, ele falou, não, eu vou... Obrigado. Ele falou, eu vou dar uns coladinhos aqui, mano, porque... Vou ter que colar ele. Vou ter que colar ele e o azul, rapaziada. É, agora... O que rasgou, mano? Agora ele e o azul, tá na cirurgia. Olha isso, rapaziada. Ele vai entrar pra sala de cirurgia amanhã. Olha isso, rapaziada. Me fala, me explica isso, mano. Olha isso. Como pode os dois rasgados desse jeito? Não tá dando. Você é muito desaurado. Aí não dá, não. Aí não tá completo, não, cara. Dois rasgados. Dois que vai ter que ir fazer cirurgia. Onde é o outro? Um, dois. Olha o outro. Ah, não, rapaziada. Aí não tá dando, não. Aí não tá dando certo, não. Tá dando certo, rapaziada. Dois rasgados. O que eu vou rolar agora, família? Eu tenho que ficar colando o pipo? Agora você vai ter que tentar e chorar e pensar que você... Porque rasgou o pipo. Marcha? Marcha não, não. Rapaziada, pelo menos subiu e a gente viu como ele tá. Precisa colar agora pra nós conseguir empinar ele de novo no festival, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse pipo igual eu gostei. Eu gostei dele, rapaziada, porque ele não rodou. Normalmente, se o pipo quer bambu, bambu, ele fica rodando, tá ligado? Ele não rodou, mano. Ficou chave. Mas é por conta dessa rabiola também que ela é muito boa, mano. Eu gostei dela. Ela é pesada, mas ela deixa o pipo alegre. Deixa o pipo rápido, tá ligado? Então é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo comigo. Segue lá o canal do Pets também, as aventuras de pet. Segue aqui o meu canal também pra gente ganhar 800 mil. Essa é a meta, certo? Olha como que ela tá. Essa rabiola, ela quebra, tá ligado? Ela não estica, ela quebra. Entendeu? E é isso, família. Menina Arana tá na casa. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa muito like, é nóis. Pra fazer a lá. Marcha, tá, filho? Vambora. Segue lá no meu Instagram também, menina Arana Underline. É nóis. Valeu, bu. Falou.